Música Olá minha gente amiga, aqui fala Raul Nazário, Roberto Carlos Cover. Na verdade estou falando da cidade de Anápolis e Goiás, a minha terra natal. Eu quero dizer a vocês que a minha carreira começou no ano de 2001 em São Paulo. Já vai para mais de 20 anos, já tem mais de 20 anos que eu trabalho como cover do Roberto Carlos, com muita honra, com muito orgulho. Acima de tudo a minha gratidão a Deus pela oportunidade de trabalho e agradeço também ao Roberto Carlos pela oportunidade, pelo apoio, pela permissão. E agradeço a minha família que tem me apoiado muito, muito, tem estado sempre ao meu lado ao longo de todos esses anos. A minha esposa, a Anice Nazário, como também a Dulce Nazário, a minha filha. Eu quero agradecer a todos os contratantes, pessoas que sempre me apoiaram, que me contrataram. E com fé em Deus, terei a oportunidade de conhecer novos contratantes por esse Brasil afora. Vai ser legal, né? É muito bom. E eu preparei para vocês, em resumo, das minhas apresentações em shows, festas de aniversários, em shows por todo esse Brasil e fora do Brasil. Em alguns países, né? Fora do Brasil. Na verdade, o vídeo está bem resumido. Eu cortei, eu peço até desculpas pela qualidade das imagens, porque são vídeos que foram gravados por câmeras de celular, depois foram postados no YouTube, e eu baixei no YouTube para repostar, né? Para postar para vocês. Então, não levem a mal é a qualidade da imagem e do áudio. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. E vamos ouvir, então? Durante o tempo, em alguns momentos, eu estaria aparecendo no cantinho da tela para acompanhar com vocês. Essas emoções, né? Então, vamos lá, então. Chega de blá, blá, blá. Música 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 Eu acho que aí foi uma festa de aniversário em Vinhedo. Pessoal estava muito por hora. Música Música Essa canção não podia deixar de cantar. É a preferida de uma criancinha que estava nessa festa. Música Esse show foi próximo à Avenida Paulista. Eu acho que ainda estão na mesma festa. Estava tão legal. Uma tarde Cama Inês, Roberto Erasmo. Música 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 Quando terminei esse show, eu viajou para o Rio, para o Brasileiro. Música Música Foi a tarde, no meu próximo show, aconteceu a noite. Música 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 Eu te proponho De dar meu corpo Depois do amor O meu conforto Azeite e azeite Eu te proponho Não dizer nada Seguimos juntos A mesma estrada E continua Depois do amor No amanhecer Ao amanhecer Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Faça o placão Que as pernas do meu caminho Meus pés suportem visando Mesmo ferido Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas São tantas Eu fui Tudo em si Você viver O sol Se chover Ou se sorrir O importante É que emoções É que eu E esse cara sou eu E esse cara que pega você E meu braço E esse cara que pega você E esse cara que pega você E meu braço E o primeiro se você for mal E meu braço e meu braço Já fico do tempo É a sua vida Eu sabia que era Isso calva de medo Eae, ele me medo E a sua cabeça E a sua cabeça E a sua cabeça E a sua cabeça E não tem muita noite de chão Amada, amada, amante A canção que a regra pediu na festa Amada, amante Amada, amante Amada, amante Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, sim Obrigado Olhado pra você As mesmas emoções Sentindo A canção que a regra pediu na festa 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 . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL